O deserto dessa vida, ele passa com você Ele vai mandar água na rocha pra você beber Se alguém não tiver fome, ele vai mandar o pão E quando tiver fraco, ele te toma pela mão Não existe defestade que ele não possa beber Hoje, irmão, você vai ver como Deus vai operar Não existe defestade que ele não possa beber Hoje, irmão, você vai ver como Deus vai operar Pra te abençoar, Deus passa no deserto com você Vai tomar água na rocha pra você beber Vai descer lá no céu pra te alimentar Pra te abençoar, mandando um bem de glória pra te cobrir Só nunca o deserto você não sentir Tudo isso ele faz por você Pra te abençoar, ele é conta de fogo pra te aquecer Saiba, filho, ele cuida de você Você não está sozinho O deserto é difícil Mas é preciso passar Pra entrar na terra você vai ter que lutar Morrendo no deserto Você não está sozinho Você não está sozinho Você não está sozinho Saiba que neste deserto Ele cuida de você Não desonista agora Falta pouco pra chegar Siga em frente Ele dá um grão de mar Os alegrão de um disto A tua'm desesperada Não desonista agora E quem não possa morrer Hoje, irmão, você vai ver Como Deus poderá Hoje, irmão, você vai ver Como Deus poderá Pra te abençoar, Deus trazendo o deserto com você Vai jogar a rocha pra você, vai descer, mandar o céu pra te apimentar Pra te abençoar, manda dormir, olha pra te ouvir Só porque é o deserto, você não sentiu, tudo isso Ele faz com você Pra te abençoar, Deus trazendo o deserto, Deus trazendo o deserto Saiba-se que o leitor é de você, você não está sozinho O deserto é difícil, mas é preciso passar Pra entrar na terra você vai ter que lutar Com o envio do deserto, você não vai correr Saiba-se que este conserto, ele nunca diz você Não desista agora, falta pouco pra chegar Siga em frente, ele abre o grande mar Siga em frente, ele abre o grande mar Siga em frente, ele abre o seu mar Aleluia! Aplausos! 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 Aplausos!